Tem um coração Tem um coração Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de cor as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Para te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor Fazer borbulhas de amor A luz Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Para sempre Dentro de ti